Fala galera de tudo para todos games, esse aqui vai ser nosso novo vídeo para o canal de jogo Quem ta falando aqui é o André Lima galera, hoje vamos jogar esse jogo aqui ó, Neon Shadown, Shadown Vamos jogar Multiplay com a minha irmã Sara Silva e o Samuel Khalifa Fala galera, agora quem ta falando aqui é o Samuel, deixa... Samuel, oi tu tá? Oi Samuel, Shadown, Shadown, Shadown Caralho moho, se fodeu Eu não vou ganhar de ninguém mesmo, ficar chato o jogo assim, tem um que sai pra jogar Vamo lá, encontrei uma arma, rapaz essa ela ta fudida né, se eu acho ela que ela ta muito fudida O senhor vai falar tanto isso, que a gente sente peste né mãe? Não, cala a boca, agora tu vai ver, puta Gastei bala Ai 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 meu cu, vem aqui, mexe em cara Tô morreu? Não, não, morreu Não, não, morreu Caralho que jogo chato vocês dois jogando mami, olha a gente comigo é mais emoção Cala a boca, eu não sei a vida Que emoção Ninguém sabe de que eu to Eu estou comprando, comprando contas, ta hora, vocabulário foda O que é essa porta ali? Ai 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 ai, ninguém me deu um salvo Ai ai, fuzilei, caralho Você é mutante, mano, aqui é bodybuilding porra, caralho, pega, pega, caralho, caduguem, caralho, que porra é essa, pega, você é mutante, rapaz, me respeita, pra mim você é uma puta, olha, dá pra ver tudo, é doido, eu sou um cara foda, viu, eu queria emoção, quer mais emoção que isso, meu jogo tá no espaço geral, aqui ó, a terra, Marte, Plutão, caralho, vai ser fuzilado, Você é buio, cara, que loucura, você é buio, que coisa absurda, trata bem a epilepsia, essa saída é muito treceira, nossa, pega, que graça, é essa delícia aqui, né, meu amor, Estou lá, lá no meio, aqui, achei, caralho, rapaz, eu sou muito foda nesse jogo, caralho, que eu sou muito bom, né, gente, Aí não, apareceu Galera, aqui é o sol, a terra, só isso mesmo, que é da última vez morrer Ah, mano, dá pra pegar o armadelo, mano, eu sou muito maligno Aqui, galera, o sol, o sol, e o sol lá embaixo, lá no fundo é outro sol, galera, é que a Via Láctea tem quatro sols, uma terra e dois planetas Que nem a Dora Aventureia, se vê a Sara, vocês gritam, é a Sara Nossa, que bosta, que pariu Agora Mano, não sei não, mas é melhor essa arma aqui É muito tóxica Ali Deixa eu não meter a cara Deixa eu não meter a cara, deixa eu não meter a cara Segura, segura, segura Ah, que desgraça Que porra é essa? Tá morreu, puta que pariu Não, agora vai Muito burro você, meu Agora vai, tá bem ali, ó Ai, velho Ah, pegou a arma Eu peguei a arma, não? Pegou, não Mas te dou Ah, velho Eu quero não Eu meti a cara, tá lascado Eu sou muito, eu sou muito etervado Olha, galera, aqui a terra, lá atrás do sol Aí do nada tem uma estrela Aí tem uma via lá que tinha um buraco nele Aí, ó, outro sol Caralho, tá cheio de sol Olha, galera, aqui a Sara Quer linkar com o pai, ó Respeito o pai, caralho Rapaz, eu vou ficar mostrando Ó, o sol Olha a terra Aqui, ó São os cometas Ali é o sol Tem aqui Ele tem um buraco nele Ó, lá atrás, ó É uma nave espacial Galera Ali é o sol Ó, isso aqui é o sol É o sol Parece o sol Tu quer noob? Olha aqui, gente Olha ali, ó Eu sou noob? Não, velho Aí, ó Ah, isso não vai ali, não Pera aí Galera Não sei se vocês sabem Mas isso aqui é o sol Caralho, o sol mudou, velho Ih, caralho, a gente tava esperta O sol, o sol E a terra, ó, no fundo Caralho, de novo Você é doido, mano Eu vou escolher essa arma aqui, mano Você é doido Galera, não sei se eu contei uma coisa pra você Mas o sol tá do mesmo lado do outro Quer ver? Ai, ai Galera, olha pra mim Moleque Galera, do nada parece o sol aqui, ó Ih, caralho, tem o mesmo sol Do nada Shift Não, parei de falar Vocês já sabem que é o sol A Saré não me perdeu de lavada, fi Mentira Espero que tenha gravado Não sei porque quando eu não gravo Acho que não tá nem gravando, velho Serão Eu dei isso Depois eu vou ter que repetir a minha fala Pega Já era, meu Acabou o jogo Pega, de onde? Deixa eu dar Que fodeu Começou, papai Caralho Fodeu Pega Mas é muito buraco, né, bicho O cara fica... Podeu Achei Pega Uixi Que ar da puta É, você é monstro Não sei porque Sai Falei, meu Safado dele, safado Morri, eu sabia, eu vi, mano, eu vi uma luz no fim do túnel, aí eu vi o tiro, pá, a sorte que deu, pá, ai, ai, mete a cara, mete a cara, puta que pariu, moleque, vai fora, otário, nem como é que ele teimado, rapaz, tu mexeu com o cara de uma galáxia errada, rapaz, puta merda, eu tô agoniado, tô nervosão, eu, eu tava preparado, só um tibetinho, é mentir, eu sou o cara foda, eu sou o Rambo da Via Láctea, ele vai aparecer, galera, ele apareceu, caralho, caralho, ele vai aparecer, ele vai aparecer, caralho, mano, esse viado saiu, tá muito traçoeiro, vou fazer um caminho diferente agora, porra, mesmo lugar, aqui, caralho, esse viado, sabe brincar não, vai ser só um tiro, você, puta merda, eu errei, mano, vai te ferrar, gente, ai, ai, tu tá lembrado do carro, né, mas que tu morre, deve ter ganhado, ele olhando a tua cara, tu me deu joelhada na barriga, bicho, tu é muito traiçoeiro, Pega Cochada na barriga Nenhuma vez Pera aí, tu vai vendo Se eu morresse aqui, vai começando a outra Olha, otário Pega Cara, ele me chutou de novo Seu otário Três, dois Falei, galera Viadinho, acabou de vermo passar Cadê esse filha da puta Olha esse filha da puta na minha frente Falei, mano, galera Olha ele Ah é, tu vai por aí? Pois eu vou pro outro lado Eu vou pro outro lado Olha esse chapado na minha costa Será que o Junho tá me ouvindo, galera? Oi, Junho Vou fingir que não tá nada acontecendo Junho Junho Tá escutando nada, não? Não, mano Olha o Junho, galera Ele não percebeu ainda Bala, bala prendida Escutei Quem? Puta, puta Pega, otário Voltei Perdiu a ramo, papai E aí, voltei Fudendo Foi tudo Olha Esse foi mais um De tudo Para todo Galera Se inscreve no canal Compartilha aí O jogo Incrivelmente Fora Que é O Shadow Galera Se inscreve E é nóis